Música Olá meus caros, aqui é o Corvo. No momento em que grava este vídeo, Heizaki, o virtuoso guitarrista japonês e uma das figuras mais conhecidas da cena visual-key do país, já publicou o seu terceiro álbum instrumental, chamado Ruzalka, que por sinal, é um petardo de álbum. Mas antes de abordá-lo, o que posteriormente farei no canal, eu não poderia deixar de falar um pouquinho sobre o trabalho anterior, Back to Nature, aquele que deu sequência ao álbum solo inaugural, Rosario, de 2016. Rosario foi um álbum estupendo, obrigatório na coleção de todo guitarrista que se preze. Uma verdadeira aula de técnica, arranjo e melodia. Não aprofundarei na explanação de suas características, porque já o fiz previamente em um vídeo onde falei não apenas dele, mas discorri também, principalmente, sobre a identidade musical de Heizaki, suas influências e o que o faz único como guitarrista. Caso tenham curiosidade, consultem a playlist do Melodian Corvidai e procurem pelo vídeo sobre Rosario lá. Eu aprofundei bastante no assunto mesmo, e poderão ouvir mais de uma hora de explanação sobre o Heizaki. Dito isso, é importante retomar Rosario, mesmo que apenas como menção, para aí sim falarmos sobre Back to Nature. Este segundo álbum de Heizaki acaba espelhando o que ele havia feito três anos antes, o que não é algo ruim, visto que Rosario, na prática, foi uma revisita às faixas instrumentais que o guitarrista escreveu ao longo da carreira em suas três principais bandas, ou seja, Heizaki Grace Project, Versailles e Júpiter. O que ele fez, basicamente, foi resgatar as faixas instrumentais que dedicou a estas bandas, regravá-las e inseri-las em um único álbum, com a adição de algumas outras inéditas, que por sinal, são igualmente épicas, a exemplo da faixa título, uma verdadeira epopeia. Avalio que fazer este retorno ao passado, à sua própria história, foi muito importante para Heizaki, porque não sei até que ponto ele realmente se lembrava do quanto era bom, e de como se sobressaía enquanto um músico puramente instrumental. Ele trabalhou com vários vocalistas diferentes ao longo dos anos, os quais são muito admirados pelos apreciadores do estilo. Mas falando honestamente, Heizaki nunca precisou realmente de vocalistas. Foi ele quem escreveu a maioria das composições de qualquer uma das bandas mencionadas, e além disso, com a sua guitarra. Ele pode exercer não apenas o papel que esperamos de um guitarrista, mas tranquilamente o de um vocalista também, através das melodias inconfundíveis que ecoam do seu instrumento rosáceo. Heizaki é virtuoso, e o ouvido melódico dele é um dos melhores do mundo, se não for o melhor. Ele é um mestre da melodia, um baú infinito delas. Retornar às faixas antigas e revitalizá-las para o álbum rossário, certamente lembrou Heizaki deste fato, e deu confiança a ele para embarcar numa segunda carreira, de músico solista. E por ser instrumental, um desafio muito maior, em termos de composição, do que trabalhar em bandas convencionais. É muito mais trabalhoso compor música neste formato. Instrumentistas da guitarra, como Joe Satriano e Steve Vai, construíram uma carreira de respeito trabalhando o dobro, ou o triplo, do que precisavam trabalhar em bandas tradicionais. E encantar o público com músicas puramente instrumentais é uma tarefa igualmente árdua. A carreira de músico instrumental acaba se configurando, infelizmente, como algo de nicho, e para um público mais seleto, o que representa um risco, visto a dificuldade que é ser músico e ganhar algum dinheiro com arte, independente do lugar do mundo onde estejamos. Felizmente, o Japão é um dos países que mais endossam seus artistas. É um aspecto cultural que ainda não se perdeu por lá. Hissaki tem o privilégio de possuir apreciadores dedicados que o apoiam, apreciam e financiam seu trabalho, permitindo que ele faça o que faz de melhor, plugar a guitarra no amplificador e soltar o braço. Back to Nature, a meu ver, representa o primeiro esforço real de Hissaki para se consolidar como guitarrista instrumental. Como as composições desta natureza eram esporádicas, e sempre, à exceção, nas bandas em que ele trabalhou, Hissaki nunca precisou realmente sentar e concentrar todas as suas forças em um projeto unicamente nesta direção. Algumas pessoas vão me lembrar, é claro, do excelente EP chamado Curse of Virgo, de 2007, do Hissaki Grace Project. E vocês estão certos. Se nós podemos identificar um marco zero nas pretensões de Hissaki com música instrumental, certamente ele foi Curse of Virgo. Se alguém me pergunta qual é o primeiro álbum instrumental de Hissaki, eu respondo que é o Rossário, mas com um adendo de que ele existe também graças ao Curse of Virgo. E é o motivo para esta minha consideração. A justificativa é que o antigo EP foi apenas o que realmente ele se propôs que ele fosse, um extended play, um bônus, algo meramente adicional. A faixa metamorfose, por sinal, é um cover e não uma música autoral. E quando somamos o restante, aquilo que ele realmente criou, temos menos de 20 minutos de música. Novamente, virá o questionamento. Ora, Curvo, o Back to Nature só tem 26 minutos de duração. Não é tanto assim também. E vocês estão corretos novamente. Mas a questão do conceito é algo que pesa para mim. Conceito. Curse of Virgo foi gravado de maneira natural, mas sem grandes pretensões de Hissaki. Em 2007, ele não acordou um dia e simplesmente pensou Eu sou um guitarrista instrumental e vou dedicar minha carreira a isso a partir de agora. Entendem o que eu digo? E quando a Versalhes foi formada, tais pretensões deixaram de ser hipotéticas e se tornaram completamente inexistentes. Na maneira que vejo, Hissaki apenas decidiu assumir sua faceta instrumental nove anos mais tarde, quando revisitou as faixas para criar Rosario. Ele percebe o quanto elas eram melhores e mais dignas do que ele imaginava, tanto que fica inspirado a ponto de escrever mais algumas inéditas e assim lançar um álbum longo, com 14 faixas no total. Sendo assim, Rosario foi seu momento de redescoberta e Back to Nature, por sua vez, é o momento de confirmação. É Hissaki dizendo Sim, é isso que eu também sou. Isso é parte de mim e eu tenho capacidade de dedicar minha vida a criar música instrumental. Agora sinto confiança para fazer isso. Diferente do passado, onde após Curse of Virgo, ele deixou o apreço pela música instrumental para se dedicar exclusivamente ao Versalhes, isso agora não vai acontecer. A Versalhes lançará um novo álbum em breve, mas Hissaki vai continuar trabalhando com a Júpiter e existem também alguns rumores que indicam que ele fará algo mais uma vez sob o nome de Hissaki Grace Project. Mas a diferença é que desta vez ele passou o recado. Deixou explícito que não vai abandonar suas aventuras instrumentais porque elas também são parte fundamental da sua identidade como músico, aquilo que o mantém inspirado. E Back to Nature é simbólico nesse sentido. Não é apenas a sequência de Rosario, mas também uma declaração. Doze anos após Curse of Virgo, Hissaki se encontra em um momento onde ele teria que escrever material novo completamente sozinho. Não havia nenhuma ideia antiga para recorrer. Nenhum material não utilizado. Esboços. Ele teve que começar tudo do zero e foi definitivamente bem sucedido nesta empreitada. Não podemos dizer que as composições que ele apresenta aqui simbolizem a reinvenção da roda. Absolutamente não. Hissaki é um músico mais preocupado em lapidar seu estilo do que ser um camaleão que troca suas cores a todo momento. Vocês podem perceber isso, inclusive, não apenas na música que ele compõe, mas nas próprias roupas que usa dentro da cena visual-key, cujo acabamento também foi melhorando com o passar dos anos, deixando de lado um aspecto rudimentar e fundindo tendências mais modernas com as francesas clássicas que ele tanto gosta. Hissaki está mais andrógeno do que nunca e mesmo agora, um senhor bem mais velho, parece ter ficado mais moderninho do que jamais fora também. O que é curioso e até mesmo engraçado. Isto é sinal de que ele está apreciando a atual fase da vida sem receio e mantendo afastada toda a toxicidade que ele recebe em virtude da sua alta imagem. Hissaki é um dos guitarristas mais agradáveis para se ouvir no mundo hoje. independente do que ele esteja fazendo ou da forma que ele escolheu para trabalhar. E não à toa, Back to Nature foi um dos melhores trabalhos instrumentais lançados em 2019. Eu não esperava que ele fosse superior a Rosario, e realmente ele não é. Mas seria covardia esperar algo assim. Afinal, Rosario foi uma coletânea dos melhores momentos da vida musical dele, com aquele plus de algumas faixas inéditas de excelente nível também. Não dá para competir. Mas Back to Nature ainda retém muitas das características de Rosario, e tem a vantagem de soar um pouco mais coeso, pois foi orientado pelo mesmo marco temporal. Isso faz diferença. O álbum abre com Calmness and Passion, uma composição de característica sinfônica que se assemelha muito ao estilo de escrita que Hissaki adota na Versailles. Como sempre, o guitarrista está absurdamente melódico, e digo isso no sentido mais meloso que vocês podem imaginar mesmo. Bem a cara do que ele fez na Versailles depois dos dois primeiros álbuns. Hissaki constrói riffs velozes para editar o andamento da música e depois insere a camada principal, completamente melódica, onde ele pode tocar da maneira como deu a entender no título da música. O uso de teclados marca a presença porque é através deles que Hissaki constrói aquela sonoridade que nos remete a canto em coral, que no caso aqui está com um acento mais feminino. E isso muda na faixa seguinte, em Wisdom. O coral, sintetizado, assume um traço mais masculino, de clima épico, embora esta composição instrumentalmente falando siga a mesma linha da anterior e os graves estejam mais encorpados e frequentes. Essa é a diferença. O baixo é colocado um pouco mais à frente também, e há momentos onde ele sincroniza e rivaliza com a guitarra de Hissaki. O álbum segue com a faixa Sky Falls Down, a faixa que os ocidentais tipicamente dirão que poderia ser tema de abertura de algum anime, em virtude da positividade que exala toda a estrutura harmônica que foi montada. É uma música muito bem humorada, que opta por riffs e distorções mais suaves e um andamento um pouco mais baixo, mas simples de ser captado pelos ouvidos. Sky Falls Down é uma composição mais próxima do hard rock do que do metal, estruturalmente falando. A quarta faixa, chamada Queen of the Night, deixa as coisas ainda mais acessíveis. Hissaki decidiu experimentar com ela, inserindo uma camada eletrônica que será o pano de fundo, onde ele bordará suas melodias. Vocês ouviram bem. É uma bordagem mais eletrônica. Pessoalmente, eu penso que este é um tipo de estética que não combina muito com Hissaki, pois sua sonoridade é mais graciosa, quando mantida orgânica, mais natural, feita à mão, com a ajuda do maravilhoso vibrato que ele possui. A princípio, Queen of the Night, causa incômodo, causou em mim. E também sou um ouvinte mais tradicionalista, digamos assim, devido a esta faceta artificial. Mas isso não durará muito porque é apenas um pano de fundo, realmente. O que interessa mesmo é a linha dourada que Hissaki utiliza para bordar este pano, que, ironicamente, representa a mais clássica de suas influências. A linha, no caso. É aquilo que acaba gerando um contraste entre passado e futuro. Um misto entre eles. Se o pano é moderninho, a linha dourada do bordado é totalmente clássica. O modo como Hissaki tecla o braço da guitarra, as notas e escalas que ele escolhe, são evidentemente barrocas. Esta faixa é o momento mais transparente do apreço que ele tem por música clássica. O que é irônico, por se tratar justamente do momento onde ele experimenta outra abordagem um pouco mais eletrônica mesmo. Mas seguimos. Próxima faixa é Explosive Anger. Uma composição que remete muito ao que Hissaki faz na banda Júpiter. Entre Hissaki e Grace Project, Versailles e Júpiter, a última é onde Hissaki explora o lado mais brutal do seu estilo. O título da faixa é assertivo para o que Hissaki representa aqui. Explosive Anger é metal puro, na cara e sem cerimônias. Alto, estridente e implacável. Os riffs são rápidos, graves, truculentos, e as transições melódicas prezam muito mais por notas graves do que agudas. Ao invés de colocar ênfase no vibrato, o que Hissaki faz na maior parte das suas composições, em Explosive Anger. Ele opta mais por investir em palhetadas intensas e no tapping. Eu pessoalmente adoro as músicas brutais dele, e essa foi mais uma que me deixou muito satisfeito. Esse tipo de composição ajuda a romper com a falsa ideia de que Hissaki é um guitarrista frágil e que só escreve música melosa e florida para menininhas. Um preconceito típico de quem apenas julga um músico pela aparência sem realmente estudar a fundo seu estilo. Explosive Anger é uma botinada na cara. Um petardo. O álbum fecha então com a música títula Back to Nature. Nela, tudo se acalma. A ambientação é a mais serena de todo o trabalho, e esta composição também é a mais romântica dessa bolacha aqui, pois praticamente emula o que seria uma serenata ou louvor cantada à capela. Mas ao contrário de um vocalista, o que temos é a guitarra de Hissaki emulando, cumprindo esta função. Com a vantagem de nunca desafinar e executar perfeitamente o vibrato, aquilo que ajuda a construir toda a sensação pacífica e de equilíbrio que sentimos. E é isso, meus caros. Basicamente, isto é o que encontramos em Back to Nature. Em breve eu falarei um pouquinho sobre o terceiro álbum instrumental de Hissaki, chamado Hussalka. Não vou demorar muito a fazê-lo. Espero que os apreciadores do guitarrista tenham ficado satisfeitos com estes comentários aqui. sobre Back to Nature. Um abraço a todos e saudações corvides.